saudação youtube saudação a todos bom dia boa tarde boa noite então pessoal eu sou gomes que nesse vídeo eu vou mostrar vocês como resolver o problema se você esqueceu sua senha pin ou a senha do windows é você tá aí aperreado seu pc está bloqueado porque é um bloqueio você não consegue entrar bem existe várias maneiras você tiver um pendrive botável você encaixa no usb e formata seu pc desliga desliga e liga apertando já até craft 2 e faz a formatação sem problema mas se você é uma pessoa que não tem pendrive botável não sabe formatar sua máquina você tem como sim é mudar sua senha aqui recuperar ou botar outra porque eu tô fazendo esse vídeo porque eu tenho um vídeo vídeo como remover sem a pin do windows o vídeo ajudou muita gente deu certo para muita gente mas sempre tem esses que desde que você prejudicou ele né vamos dizer assim aí o rapaz chegou lá e fez até agora meu pc está bloqueado por tua culpa de minha culpa um pc só bloqueia se você digita sua senha e não lembra sua senha aí né meu amigo aí paciência não é culpa de ninguém a culpa é tua que tu não sabe tá senha eu tô fazendo esse vídeo não para essa pessoa em questão tô fazendo para ajudar todo mundo que esqueceu a senha né por algum motivo então vamos que vamos gente ó aqui eu tenho minha senha beleza eu entro normal não tenho não esqueci minha senha não entrei mas o vídeo aqui é para mostrar como entrar quem esqueceu a senha também esqueceu a senha beleza vamos desligar o pc e vamos lá o vídeo vai ficar um pouco demorado porque eu quero eu gosto de falar o motivo de liguei vou ligar novamente certo a beleza já estamos ligando novamente aí o que vai acontecer quando você compra um pc novo formato coisa do tipo o que vai acontecer você vai ter que cadastrar um celular um e-mail e um pin na verdade pronto aí você não tem esqueceu a senha do e-mail como o rapaz disse que o dele tá bloqueado vou lhe ajudar meu amigo se você não já conseguiu a solução você vem aqui ó esqueci meu pin e se fosse a senha do e-mail mesma coisa bota que esqueceu beleza um momento aqui o que vai acontecer você esqueceu seu pin aquele vai pedir a senha do e-mail porque você não cadastrou o e-mail você tem a senha do e-mail e aí você digita só a senha do e-mail você vai entrar no seu pc e você troca seu pin meu amigo ou minha amiga mas no meu caso eu não não sei a senha do e-mail também vamos dizer assim eu vou esqueci a senha do e-mail também aqui ó beleza aí o que acontece quando você cadastrou seu pc você deixou você né você cadastrou o número de telefone ó você marca ali ó mensagem para o seu número de telefone aí você marca ali ó bonitinho bota os quatro o último número do seu telefone né e vem aqui obter um código quando você botar exemplo final seu telefone 2222 bota aqui aí vem obter o código o windows vai mandar para o seu celular um código quando você foi obter código você recebe o código bota o pc vai liberar para você criar um novo pin ou uma nova senha simples e você vai usar seu pc beleza mas não é meu caso pronto então outra solução seguinte se você não cadastrou um celular você não tem a senha pinta bloqueado sua máquina claro que você quer usar seu pc você faz o seguinte ó você vem aqui ó shift essa tecrinha aqui pressiona segura e aqui ó você vai com o mouse e bota em reiniciar é porque eu tô com a mão só não vai dar para mostrar mas eu vou mostrar como eu puder aqui para vocês mais segura o mouse segura o shift não soltar e aqui ó tô vendo ali reiniciar aí você pressiona reiniciar eu vou pressionar que eu estou só com uma mão e ó reiniciar e segurando shift deu para entender né não deu para eu mostrar direito veja só o que vai acontecer vai reiniciar o shift não até entrar onde a gente quer pronto gente chegou aqui ó e você já pode liberar o botão shift lá o que você vai fazer aqui se você não cadastrou um telefone né que é mais fácil pelo celular sem precisar formatar sua máquina mas se você não tem um telefone tem um telefone eu lamento a solução a que eu saiba é essa então aqui você vem até a solução de problemas beleza aqui restaurar o pc que você vai fazer o que se você não tem como entrar de jeito nenhum gente formata por aqui formato a sua máquina começa do zero beleza então aqui já que você não tem senha nada não lembra né ou sei lá alguma coisa aconteceu remover tudo beleza clique em remover tudo aí vai vir para aqui ó estão vendo ali restaurar o pc tem download download na nuvem baixar reinstalar não você vem aqui ó restalar local restauração local instalar o windows a partir deste dispositivo pressiona aqui e aguarda ele vai formatar sua máquina todinha quando terminar o processo você tenta botar um telefone para facilitar sua vida para caso de esquecer a senha bota um pin ou uma senha que você se lembre e já foi gente agora lembrando você vai ser obrigado a formatar se você não cadastrou um telefone se você esqueceu a senha é obrigado a formatar mesma coisa seria com o pendrive você pega o pendrive botável preste é encaixa no seu pc desliga e liga pressionando a tecla f2 vai entrar na bios e formatar com o pendrive toda maneira vai formatar é a única maneira e instalação local aguarde formatar vai perder seus arquivos e espero ajudar vocês quem gostou deixa um like inscreva-se no canal e fico por aqui